Fala minha rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Miguelzinho da Nine-Nine. Rapaziada, hoje eu vou dar dica pra você de economia de combustível, tá? Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Eu tenho um Logan 1.6, excelente carro com aplicativo, tá? 8 válvulas é um motor do motelo antigo. Esse carro, ele tem dois modelos. Ele tem o 1.6, 8 válvulas e tem o 1.6 já o motor do Versa. Esse aqui é um motor antigo, tanque de guerra, excelente carro pra aplicativo, beleza rapaziada? Eu abri a mala aqui, eu tenho um cilindro de 16, ó. Vocês verem ele aqui, ó. Cilindrão de 16, tá? Tem ali um adesivo ali da onde o carro, o cilindro foi instalado. Só que não é aquela parceirinha do Miguel da Nine-Nine, tá? Comprei o carro e ainda não era parceiro, entendeu? Eu sou parceiro da Imperador GNV, aonde eu faço a manutenção no meu carro. E vou dar pra vocês agora, rapaziada, dica de economia de combustível, tá? Vocês viram ali, né? Meu carro é o... Tem um cilindro de 16 e tá aqui o motosol. Vamos lá. Dica de economia de combustível. Vamos primeiro falar da manutenção do teu carro, tá? Manutenção do teu kit GNV. Caraca, meu pneu tá vazio. Vamos falar primeiro de manutenção. Por quê? É o principal pra você fazer economia, tá? Não adianta você ter o carro econômico se você não faz a manutenção regular. Por que que eu tô falando isso? O meu carro, ó, eu sempre troco as velas, tá? Quem tem carro movido a GNV tem que focar sempre na troca da vela. Esse aqui é o redutor do carro, rapaziada. Tá vendo aqui, ó? É o... Tá um pouco coberto de óleo, né? Já tá na hora de fazer a manutenção. É... Isso aqui você tem que fazer a limpeza de 6 em 6 meses, tá? O TBI, que é o tal do corpo de borboleta. Fica aqui dentro dessa caixa também. Tem que limpar sempre. Quando o seu carro começar a... Dar uma falhadinha no gás, é a hora certa de você fazer a manutenção. Beleza, rapaziada? E... É... A troca do óleo também é muito importante, né? É... Sempre de 8 em 8 mil, 10 em 10 mil quilômetros. Se o seu carro é 1.0, tem que tomar mais cuidado ainda com troca de óleo. Beleza, tropa? Agora, vamos pra dica de... De... Dirigibilidade. Como que você vai fazer pra economizar o teu combustível? Galera, pezinho de moça, ó. Vamos lá. Quando você estiver andando aqui, ó. Vou ligar o carro. Ó. Evita jogar o carro, o giro, mais que 3 mil. Entendeu? Bateu 3 mil o giro, já joga a outra marcha. Porque assim o motor vai trabalhar menos, né? Obviamente vai gastar menos combustível. Beleza, rapaziada? Então, essas dicaszinhas são muito importantes pra você ter uma economia de combustível. Beleza, tropa? É... Outra coisa também. Calibrar o pneu. Vocês viram ali, meu pneu tá vazio, né? É... Manter sempre o pneu calibrado, tá? É... Fazer a suspensão corretinha do carro. Eu sei que nosso carro é de trabalho. Não dá pra ficar muito também cheio de picuinha, não. Você vê que tá vazio ali, deve ter algum prego, alguma coisa. Então, a gente vai enchendo no pocho. Não vai ficar com essa frescurete também, não. Porque senão, tu não ganha dinheiro. Entendeu? Faz o básico. Faz o que tem que fazer, mas faz o básico. E outra, peça de qualidade, tá? Vai botar peça paralela no carro, não. A mesma coisa é o kit GNV. O meu GNV é peça de qualidade. É peça... Pô, não precisa nem falar, né, rapaziada? Por quê? Porque o carro é a nossa ferramenta de trabalho. A gente não tem que ficar de frescurite com o carro. Mas também você tem que botar peça de qualidade. Se você botar as peças que não vai render, que vai quebrar... Meu irmão, tu vai se arrasar. Beleza, rapaziada? Então, é essa a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Beleza, tropa? Então, tamo junto. É isso aí, né? Se inscreve aí no canal, se você gostou do vídeo. Curte, comenta, compartilha. E vamos que vamos. Beleza, tropa? Tamo junto. Foguete não dá ré. Sem luta, não há vitória. Chama. Valeu, minha tropa. Vambora. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau.